Música Esse foi na cara preta, desistiu de assustar Não quer mais fazer tarefa, não quer ver ninguém chorar Descobri o local, o lugar que viveu, bateu em paz Então sozinho se sentiu, resolveu a parada Música Essa foi na cara preta, desistiu de assustar Não quer mais fazer tarefa, não quer ver ninguém chorar Descobri o local, o lugar que viveu, bateu em paz Então sozinho se sentiu, resolveu a parada Música 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 Música